Fala pessoal! Começando aqui mais um vídeo no APTV, canal que você confere as novidades, os lançamentos imobiliários aqui da cidade de São Paulo. E hoje um vídeo especial, estou trazendo um apartamento super luxuoso numa das melhores localizações de São Paulo, coladinho com a Faria Lima, que a gente sabe que é uma região super valorizada, você está próximo de restaurantes, um lugar super agradável, bem arborizado, seguro, tranquilo, o sonho de todo mundo que mora numa cidade que nem São Paulo. Mas a gente sabe que é um privilégio para poucos morar num empreendimento como São Paulo, novo lançamento da Fraia em Pinheiros, essa região que vem crescendo cada vez mais, tem um valor por metro quadrado melhor do que o Itaim Bibi, por exemplo, que já está muito difícil encontrar apartamentos abaixo de 30 mil reais no metro quadrado. Então é uma grande oportunidade, seja para quem for morar ou até mesmo para investimento, você vai estar comprando um apartamento no coração da cidade, uma região que tende a valorizar e um prédio difícil de encontrar, um dos melhores prédios que eu já trouxe aqui no APTV. você tem quadra de tênis, você tem muita área de lazer e essa fachada deslumbrante. Incrível esse projeto da Fraia. E vamos assistir um vídeo contando todos os detalhes do empreendimento, justamente por quem participou desse projeto, de quem colocou a mão na massa para entregar um prédio como São Paulo. São Paulo, Alto de Pinheiros, ele reúne tudo, conforto, lazer, localização, espaço para crianças, para jovens, para adultos, para todo mundo poder conviver bem, feliz. Então é um prédio que, por si só, o prédio inteiro, eu já considero ele a maior diferencial. São Paulo está implantado em um dos locais mais valorizados da região. Tem vista ampla e permanente para a farta zona residencial do bairro do Alto de Pinheiros e está a walking distance dos melhores comércios da região. Pensando para se adequar ao entorno em que está inserido, o edifício estabelece uma relação muito franca com a calçada e com a intensa vibração do bairro, ao mesmo tempo que garante tranquilidade e privacidade aos futuros moradores. Quando você forma aquele terreno, você vê aquela esquina, aquele lugar gostoso de Pinheiros, que você faz tudo a pé, com aquela vista maravilhosa, a gente analisou, falou, vamos fazer um empreendimento para ser um marco, para ficar para a história. A Cenário trouxe com o projeto de paisagismo a intenção de trazer mais verde para uma situação urbana onde o contato com a natureza faz muita falta. Para isso, a gente traz muitas espécies nativas. É um edifício que vai ficar completamente abraçado pela arborização. Com espécies que ora estão dentro, ora estão fora do empreendimento, trazendo essa fluidez e essa exuberância, tanto o proprietário quanto o usuário urbano que esteja passeando pela cidade. Essas árvores nativas vão criar um frescor, um microclima do local, aquele sombreamento, aquela sensação de bem-estar que a gente tanto sente falta em São Paulo. A gente quis trazer um pouco dessa atmosfera para dentro do projeto, utilizando materiais naturais, cores bem tranquilas. Começando pelo térreo, os jardins internos são compartilhados visualmente com a cidade, trazendo um respiro ao caminhar pelo passeio público, acompanhado de exuberância verde. O lazer conta com quadra de tênis, as piscinas cobertas e descobertas no primeiro pavimento proporcionam privacidade aos moradores. Nos apartamentos, projetamos sob o mesmo conceito de distribuição, iluminação natural e possibilidades livres na parte social. É um prédio grande, é um prédio imponente, é um prédio diferenciado, é um prédio de luxo e o luxo está em cada detalhe. Sensacional, hein? Que presente para a cidade de São Paulo ter um prédio como esse, isso vai estar muito bem localizado, pertinho do edifício Tomiotaki. Agora um novo edifício, tão bonito quanto, vai estar disponível para você. E como a planta é incrível, aquela planta que parece uma casa, vamos colocar na telinha, planta de 277 metros quadrados. Dá uma olhadinha, vou deixar um tempinho para que você confira todos os detalhes do apartamento. Três suítes, hein? Olha o tamanho desses quartos bem amplos, com muito espaço para armários, dá para fazer aquele closet de respeito, uma boa varanda, um espaço gourmet para você se reunir com seus amigos, com familiares, fazer aquele encontro gastronômico, que é uma delícia. E a gente ainda tem a planta de 342 metros quadrados. Olha a imponência desse apartamento, é muita metragem e quatro suítes somente, todas bem espaçosas, quarto amplo, difícil de encontrar nos dias de hoje, mesmo empreendimentos de alto padrão. A gente vê as construtoras diminuindo o tamanho dos apartamentos, até para ter um ticket final legal, que caiba no bolso. Mas aqui na Fraias vai ter um apartamento bem amplo, e um valor bem abaixo da concorrência. Vocês vão conferir os preços no final desse vídeo, eu vou falar a estimativa de valor aqui do Sampaolo. Planta ok, chega a hora finalmente de falar dos valores do Sampaolo. Tenho certeza que você estava aguardando esse momento, você vai gostar dos preços. Antes eu estou colocando para vocês verem os preços dos apartamentos, desse mesmo padrão no Itaim Bibi. Se bem que é difícil ter um padrão desse, a Fraia consegue superar muitos apartamentos que a gente considera de luxo, que o mercado imobiliário precifica como apartamento de altíssimo padrão. Esse, na minha opinião, é o melhor de todos, uma esquina super agradável. Por sinal, muito gostosa essa região, para morar, para ter uma ótima qualidade de vida. Mas antes de eu falar o preço, faço um convite para vocês virem conhecer o apartamento decorado. É só agendar uma visita comigo mesmo, pode ser pelo WhatsApp. Vai ser um prazer te apresentar um projeto com essa grandiosidade que é o Sampaolo. Super exclusivo, poucas famílias vão ter o privilégio de morar nesse belíssimo empreendimento. Lembrando que vai ter uma van premier para todo mundo que montar sua pasta, que enviar a documentação direitinho, já vai conseguir reservar sua unidade. E vai ter um evento super especial para todo esse pessoal que assinar antes do lançamento. A gente chama de tabela zero. E a tabela zero, para você ter uma ideia, vai estar saindo um décimo terceiro andar por volta de R$ 27.500, um metro quadrado. Excelente valor, melhor preço do mercado. Você pode rodar por toda a região que você não vai encontrar nada nessa faixa de valor. E eu fico à espera do seu contato. Tenho certeza que vai ser um ótimo negócio para você garantir uma unidade aqui do Sampaolo. E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse produto incrível. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.